Oi, o meu nome é Sara Gomes, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O vídeo de hoje é para nós falarmos toda a verdade do people que eu prometi e vou cumprir. Mas Sara, tu já conseguiste o pagamento? Mas Sara, como é que tu estás a ganhar dinheiro? Já te tiraste o dinheiro? Já ganhaste! Quanto ganhaste? Como? Entre o nível estás! Quanto falta para a minha vida do próximo nível? São imensas perguntas que vocês fazem. Um dos vídeos mais vistos no meu canal, organicamente, sem publicidade nenhuma, sem dúvida que foi o people. Ele cresceu sozinha, desde o meu filho que ganhou asas e saiu voando pelo Brasil inteiro. É um dos vídeos em que a população brasileira mais assistiu, em que no meu canal é o que tem o maior índice de brasileiros a assistir. E a comentar, sendo que tem mais de 900 comentários, então minha gente é muito comentar. Então, nós vamos lá ver esse nosso amigo people, como é que ele está hoje. Na realidade, vamos ver como é que ele está desde o último vídeo que eu falei sobre isso. Se tu não sabes que vídeo que eu estou a falar, eu estou do cabelo curtinho, estou morena também, porque de verdade eu fiquei loura. Se você chegar alguma hora aqui, esse é o meu vídeo novamente, morena. E esse vídeo está aqui no link, tá? Eu vou deixar, que é o vídeo do que, como ganhar dinheiro com o people, em que eu falo quando ele nasceu lá em março. Então, com o Swat, vocês vão vendo aí, eu vou vendo aqui, vocês vão ver também como está a minha, o meu people, tá? Então, assim, vamos começar pelo meu nível. Eu já tinha atingido o meu nível de influencer lá em março. Atualizando, a gente está em dezembro. Ou seja, foi lá em março a passar muitos meses. E eu vou vos mostrar aqui, ó. Eu estou no nível de influencer ainda, com 92% do nível completo. O que é que aconteceu? Para chegar ao nível unicórnio, eu tenho que conquistar umas metas. E eu já conquistei quase todas. Ó, eu já criei 10 coleções públicas e 10 recomendações. Eu já consegui 1.000 seguidores, 20 recomendações com comentários e 250 likes de 250 usuários diferentes. O que é que falta para eu atingir o 100%? Aqui, no Traga 100 Amigos para o People, eu só tenho 58 amigos no People. Porquê? Aqui tem um íconezinho que fala que os amigos que eu convidei, que decidiram eliminar a minha conta, deixar de fazer parte. Então, eu acabo por perder muitas contas das pessoas que perdem. Então, fica sempre ali um entrave para eu conseguir chegar ao unicórnio. Mas, agora, nós vamos fazer o quê? Ver os meus seguidores. Eu tenho 1.448 seguidores que estão a crescer constantemente devido àquele vídeo. E eu sigo 306 pessoas. Agora, nós também podemos analisar o nosso perfil, vendo quantas visitas temos. E recomendações também. Olhem, eu tenho 4.731 visitas ao meu perfil no dia de hoje. Está até o dia de hoje. E tenho 307 recomendações. Eu também consigo ver as minhas últimas 5 visitas ao meu perfil. Quem viu o meu perfil. E também, igual ao YouTube, os gráficos, os picos de quando teve mais visualizações ou não. Visitas ao perfil, que é assim que se chama. Agora, eu vou-vos mostrar que, na minha atividade, os meus, os meus, as minhas recomendações têm vários likes. Ou 98 likes. 50, 41, 40, 14, 15, 12, 31, 21, 23. Assim, vai... Tanto tem muitos likes, como poucos. Tem 4 likes aqui, eles não têm nada. Mas assim, se tem... Ó, voltamos aqui para 73, 56, 51, 168 aqui. Então, assim, depende muito. Porém, eu tenho sempre uma boa wallet. Ou seja, as pessoas interagem bastante na minha... Tinha várias notificações. Ó, agora mesmo apareceu aqui, ó. Que 16 pessoas viram o meu perfil e ainda sim condicionaram coisas das minhas atividades. E eu tenho muitas coleções, gente. Quando eu falo muitas coleções, eu tenho bastantes coleções. Sério, bastantes. E eu estou sempre a colocar. Principalmente filmes e séries. Sempre que eu vejo Netflix, eu tenho o cuidado de vir aqui colocar. E eu tento, pelo menos, 2 em 2 dias, ou quase todos os dias, abrir o People para atualizar e curtir alguma coisa para ter uma atividade. Porque é a atividade que gera o dinheiro. Agora, vamos falar do total de ganhos. Será que eu já recebi o meu primeiro pagamento do People? Não. Eu não recebi. Na minha wallet tem 11,73 euros. Que dá mais ou menos uns 60, uns quase 70 reais. 60 e pouco reais. O que é que acontece? Aqui tem até agora, colocar um detalhamento. Ou seja, 0 amigos, 35 visitas em suas publicações. Tem o detalhamento a partir do dia 22 do 9. O People atualizou e colocou esse detalhamento em que eles mostram o que é que aconteceu nesse dia no teu People que gerou aquele dinheiro. Então, como vocês estão a ver, no dia 22 do 11 eu ganhei 0,01 cêntimo. O dia que eu estive a verificar e o dia que eu ganhei mais dinheiro foi no dia 23 do 2 de fevereiro. Ah, eu acho que foi quando eu fiz o vídeo. Eu fiz o vídeo entre fevereiro e março. Que foi 90 cêntimos num dia e no dia 25 do 2 eu fiz 51. Depois eu ganhei algumas vezes 40 cêntimos, outras vezes 30. Mas quase sempre é 0,2, 0,3, 0,04, 0,007, 0,01, 0,02. Ou seja, 1 cêntimo, 2 cêntimos, 3 cêntimos, 4 cêntimos, 5 cêntimos, 6 cêntimos, 8 cêntimos, 9 cêntimos, 10 cêntimos. Bem raro eu ganhar 10 cêntimos, tá gente? Porque se eu ganhasse 10 cêntimos eu já estava muito rica. Pois é, muito difícil. Tem dias que eu ganho 17 cêntimos. Mas como isso ainda não aconteceu depois da atualização eu não posso dizer o que é que gerou esses 10 cêntimos na minha conta. 10 cêntimos dia 22 foi um amigo que me seguiu. Aí no dia 10 foi, no dia 23, 10 cêntimos e foi um amigo e uma visita. Outra vez 10 cêntimos, um amigo e 11 visitas. E 1,0,01 cêntimos foram 35 visitas únicas às minhas coleções. Ou seja, é muito confusa a forma dos pagamentos do People. Eu para transferir para a minha conta, quando eu fiz o meu vídeo o mínimo era 10 euros. Hoje em dia o mínimo para retirar o meu dinheiro do banco é de 20 euros. Por isso que eu não consegui até o dia de hoje retirar todo o meu dinheiro. Já aconteceu a pagar a aplicação porque eu não acredito. Eu sei que tem muita gente que realmente ganhou dinheiro. Quem conseguiu chegar ao Unicórnio, claro que conseguiu muito mais dinheiro. Mas infelizmente em Influencer é bem difícil retirar o dinheiro. É preciso vocês gastarem muitas horas na aplicação. Se vocês têm esse tempo, força, eu super vos apoio. Mas para mim não dá. Eu quero realmente apagar a aplicação. Eu estava só por continuar a interagir na aplicação para eu conseguir recolher dados para vos mostrar. E essa é a verdade do People. O vídeo lá do meu canado, eu estava muito entusiasmada e realmente eu vi que o dinheiro estava a crescer logo. E eu fiquei muito empolgada com isso, é claro. Mas agora após tantos meses, já quase depois de 10 meses, eu fico bem triste de eu ainda não ter conseguido os 20 euros. Sendo que eu fico ali a dar engajamento na aplicação. Então, não sei se é um problema meu, talvez seja, não sei. Sei que tem muita gente que ganha dinheiro, tá? Muita gente mesmo. Eu já vi gente a ganhar dinheiro. Eu já vi casos, pessoalmente, de pessoas que retiraram o dinheiro. Retiram mesmo, é verdade. Porém, não tão facilmente quanto parece, sabem? Parece que é só indicar e tal, mas não. Então, eu acho que tem que ter muito engajamento, muitas horas perdidas, para realmente vocês conseguirem tirar um bom dinheiro do People. Na altura da quarentena, foi ativado também o Stay Home, que vocês, se vocês tivessem o modo ativado de Stay Home, e fossem entrar na aplicação todos os dias, vocês também ganhavam o dinheiro extra com isso. E mesmo fazendo isso, também não consegui chegar aos 20 euros. E é isso, eu tenho 11 euros na minha carteira do People. E hoje eu adorava-vos, a verdade, vocês sabem que eu sou de ser muito sincera, e muita gente pedia lá nos comentários do outro vídeo, para trazer esse vídeo. Então, eu espero que vocês gostem. Eu espero que tenha sido, assim, o mais sincera possível, o mais transparente, eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esqueçam de deixar a like. Sigam-me lá no Instagram, que lá no Instagram, gente, o Instagram me dá dinheiro sim, o Instagram é maravilhoso, é uma comunidade incrível, que eu falo com vocês todo dia. Então, já me segue lá no Instagram, curte minhas fotos, e atura-me lá nos stories, que eu sou insuportável. Inscreva-se aqui no canal e eu já te vejo no meu próximo vídeo. Tchau! Mua! 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 Mua!